Esse é o seu problema? Muitas pessoas mandam uma mensagem falando assim Marquinho, tem um cavalo, ele tem 7 anos, será que ele aprende? Ele é muito velho? Ele é muito novo? Qual será o cavalo que não vai aprender? Qual a idade de um cavalo que aprende ou não aprende? E eu vou te falar uma coisa, viu? Às vezes você tem um cavalo aí na sua casa de 4 anos que você não consegue fazer ele aprender. E aí eu te pergunto, é um cavalo velho? Será? Eu vou te explicar agora porque muitas pessoas não conseguem fazer um cavalo aprender. Eu tenho animais aqui de 20 anos que estão aprendendo até hoje. Porque se eu for um cara criativo, o cavalo sempre vai estar aprendendo. Se eu não for um cara criativo, meu cavalo vai parar de aprender. O que é isso, Marquinho, ser criativo para um cavalo? Gente, esse cara aqui, o que ele mais gosta de fazer é aprender. Tudo que você estimular, que você mostrar para ele, ele vai querer aprender. A partir da hora que você tem uma conexão com ele. A partir da hora que você trabalhou e gerou um diálogo com o seu cavalo. Então quer dizer, o primeiro passo que eu faço com um cavalo, o novo, seja um potro recém-nascido, seja um cavalo que nunca me viu, vai me ver com 2 anos e meio, vai ser o quê? Criar uma conexão com ele. Aonde ele acredita no que eu vou fazer, que eu vou pedir para ele fazer. Aonde ele confia em tudo que eu faço com ele. E aonde nós viramos um parceiro. Uma lealdade, eu com ele. Então eu não ponho ele em fria e ele se sente seguro sempre estando comigo. Essa é a primeira regra de um cavalo. E aí, eu posso criar isso com um cavalo de 20 anos e eu posso criar isso com um potro recém-nascido. A diferença é que, muitas vezes, você só sabe o quê? Montar no seu cavalo. Então, eu fui lá e eu mesmo treinei meu cavalo. Marquei meu cavalo, era chuco, nunca vi o corda. Fui lá, peguei meu cavalo, pus cabreço, pus sela. Domei ele, estou montando, estou andando, show de bola. Legal! Você está montando o seu cavalo, só que aí você começou a entrar naquela sequência de rotina com o seu cavalo. Tudo é igual. Tudo é a mesma coisa com o seu cavalo. Aí o seu cavalo está com 5 anos e não evolui mais. Você vai tentar pôr ele para fazer uma prova, para andar atrás de um boi, alguma coisa. O cavalo não tem vontade de ir. Por que será? Você já passou por essa situação? Se não passou, cuidado para você não passar. Então, fica nesse vídeo até o final, para você conseguir entender realmente o que é isso que eu quero te falar. Eu tenho esse cavalo aqui, vai indo para 8 anos agora em janeiro. E aí eu estou sempre treinando ele com baixa intensidade, porque o que eu buscava nele, o que eu queria dele, ele já faz para mim. Só que não é porque eu já tenho o que eu quero dele que eu estou satisfeito com ele. Não! Eu sempre estou estimulando o meu cavalo a aprender mais, a evoluir mais. Independente se é o cavalo novo ou se é o cavalo velho. Então, o que vai limitar você de ter esse cavalo aprendendo, é o que você sabe fazer com o seu cavalo. Eu estou aqui com o meu cavalo agora e quero levar esse cavalo a um nível de, vou dizer assim, de explorar toda a capacidade dele ao máximo. Por que? Ele já me leva para fazer um bom passeio, se eu precisar ali apartar uma bezerra, tirar um gado ali, eu vou lá e vou tirar o gado. Então, quer dizer, ele me faz um bom passeio, me tira o gado, eu monto, minha esposa monto, meus filhos monto, qualquer um que vem aqui pode montar nesse cavalo. Está pronto, Marquinho? Está. Só que agora eu posso explorar o que é nele, por exemplo, mais habilidade. O meu cavalo tem mais habilidade para virar, para parar, para recuar. Eu posso explorar nele um andamento melhor. Eu posso explorar no meu cavalo um fortalecimento onde ele não tem, uma musculatura nos membros que ele não tem. O que eu quero te mostrar? O cavalo toda a vida vai evoluir. Por que? Além de ele aprender, ele precisa da manutenção para manter fazendo. E é o mais difícil. Por que é o mais difícil manter o cavalo fazendo? Porque poucas pessoas têm o conhecimento, a estrutura necessária para manter o cavalo aprendendo. Por isso que é independente se o meu cavalo tem 5 anos, se o meu cavalo tem 10 anos, tem 15 anos. O meu cavalo sempre vai aprender. Porque eu sempre estou estimulando ele com novidades. E a novidade, às vezes você está falando assim, Marquinho, o que é novidade? É uma cela diferente? Não. Hoje eu estou treinando 3 tambor com ele, agora eu vou treinar salto. É novidade. Show. Novidade. Só que a novidade não precisa ser brusca assim, não. Eu não preciso sair do segmento que eu estou com o meu cavalo. É um cavalo de passeio. Show. Eu quero melhorar ele, fazer ele continuar aprendendo e manter esse cavalo bom no passeio. O que eu tenho que fazer então, Marquinho? Eu vou estimular ele. Eu posso estimular ele mudando só o lugar que eu estou treinando. Estamos dentro da pista. Então a partir de amanhã eu vou treinar ele 4 dias na rua. Pegar a rua e vou treinar na rua por 4 dias. Olha que bacana. Então não é Marquinho, agora eu quero fazer diferente. Eu vou treinar ele no pasto. Cavalgar no pasto. Onde não tem trio de vaca para ele aprender a andar reto. Então você vê que você começa a explorar o seu cavalo de várias formas. Sempre o que? Sempre sabendo o que você vai fazer. Ou seja, você tem que ter um programa de treinamento para você saber como você faz para estar sempre evoluindo o seu cavalo. Por isso que cavalo aprende com um ano, com dois anos, acabou de nascer e também um cavalo velho de 20 anos vai estar aprendendo. Por quê? Porque eu sei como conduzir esse cavalo por vários anos, aprendendo. Eu sei os limites do meu cavalo, porque é uma coisa assim. Não, então agora eu quero que esse cavalo aqui espina para mim, parado e fique espinando só com o pé. Não é a habilidade desse cavalo. Esse cavalo vai andar muito bem. Vai ser um cavalo seguro que qualquer pessoa consegue andar. Mas não vai ser aquele cavalo de habilidades como um cavalo de milha, como um cavalo crioulo, que tem a estrutura física melhor para habilidades como essa. Então quer dizer, se eu exploro ele e não quero, eu quero, eu quero isso, ele vai parar de aprender também. Por quê? Porque eu sempre estou batendo na mesma tecla, estou abusando do limite dele, limite genético dele mesmo. E aí ele para o quê? De querer aprender, de estar evoluindo. Então muitas vezes o que está te barrando é de você ter um cavalo bom para passeio, um cavalo bom para vida diária, é que você não está sabendo o que mais você pode fazer com o seu cavalo. Por isso que é importante muitas vezes você estar reunida, estar ao redor de pessoas que falam a mesma língua que você. Ao redor de pessoas que trabalham com a mesma mentalidade sua. Isso é importante a gente falar, né? Estar numa tribo que fala aquilo que você fala. Que é a fala de cavalo que a gente fala todos os dias. Então muitas vezes, então agora eu já sei, Marquei, vou começar a assistir vídeo, também não vai adiantar você ficar pulando de linhas de raciocínio, porque o cavalo não tem essa capacidade tão rápida de absorver várias ideias diferentes e te dar o resultado. Ao invés de você evoluir, você vai voltar. Ao invés de você ter um cavalo querendo aprender, independente se ele é novo, se ele é velho, ele vai parar de aprender. Então quer dizer, eu posso ensinar meu cavalo hoje montando diferente. Então eu sempre uso montar no meu cavalo do chão. Ah, mas hoje eu quero fazer diferente. Qual forma você faz diferente? Eu podia vir aqui por um baldinho, ensinar ele a encostar no balde. Está aprendendo o cavalo. Está evoluindo o cavalo. Ah, mas eu quero ensinar o meu cavalo, Marquinhos, com coisa diferente de rédea. Está bom. O meu cavalo vira muito fácil, muito gostoso. Fasta. Só com comando de perna, só com comando de mão. Mas eu quero evoluir o meu cavalo, eu quero fazer diferente. O que eu podia estar fazendo diferente no meu cavalo? Às vezes eu podia estar pondo só a cordinha no pescoço, mas eu não comando para ele, só que a cordinha no pescoço. Às vezes eu posso estar vindo aqui com o meu cavalo, de frente para vocês, e fazendo algo que eu nunca fiz com ele. Por exemplo, eu quero que ele ande de lado. Para quê? Aí que você precisa saber. Para eu melhorar mais habilidades no corpo do meu cavalo. Então quando a gente fala assim, você fala assim, o cavalo aprende, o cavalo mais velho, aprende. Tanto coisa certa, como coisa errada. O que é errado? O meu cavalo mais velho pode começar a aprender a empinar. A aprender a pular. Por que, Marquinho? Porque provavelmente eu gerei um trauma nele. Eu fiz alguma coisa que não estava de acordo com aquele momento do meu cavalo. E o meu cavalo passou a ter medo. A querer empinar. A querer responder contra aquilo que eu estou pedindo para ele fazer. Eu estou pedindo recuo. Posso pedir o recuo aqui hoje. Ah, meu cavalo agora ficou bom no recuo aqui. Agora eu quero pedir o recuo aqui. Você vê que eu sempre estou fazendo o meu cavalo aprender? Então você vê que bacana que é. Se você sabe o que você pode fazer com o cavalo. Enquanto você pode explorar o seu cavalo. Você vai ter um cavalo gostoso de ser cavalgado. De ser montado. E que queira aprender independente da idade dele. E se torne um cavalo seguro para você andar. Para uma criança andar. Para qualquer pessoa poder ir lá pegar o cavalo e fazer o que quer com o cavalo. Isso sim é um cavalo bom para passeio. Aquele cavalo que qualquer pessoa ande. Inspire confiança. E atenda todas as suas necessidades aí. Sempre querendo aprender. Então, fica para você. Independente da idade do cavalo. O cavalo aprende? Sim. Como também não aprende. O que que falta para o cavalo aprender? Você ser uma pessoa que saiba levar novidades para o seu cavalo dentro do treinamento dele. Novidades com local diferente. Novidades com técnicas diferentes. Com habilidades. Usando sempre a habilidade do seu cavalo. Para que ele sempre evolua com você. Ou seja, não tem como só ele evoluir. Você precisa evoluir com o seu cavalo também. Então, salva esse vídeo para você não esquecer disso. Compartilhe com aquele amigo seu que também precisa saber disso. Então, salva esse vídeo para você.